Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala de novo é o Rod de Oliveira, chefe de barra do Feirinha. Hoje já falei com vocês no vídeo anterior sobre a origem das bebidas, falando sobre as bebidas fermentadas e agora vamos falar sobre as bebidas destiladas. Como funciona o processo de destilação para que uma bebida fermentada se torne uma bebida destilada? Basicamente, qualquer bebida fermentada consegue atingir no máximo entre 8% a 15% de álcool etílico na composição, porque a levedura não consegue produzir mais álcool do que 15%. Então, o que aconteceu? Um árabe chamado Geber, da dinastia Ming, cerca do século XV, ele criou o alambique, como se fosse um vaso com uma serpentilha, com uma cauda longa. Então, o que ele fez? Ele pegou uma bebida fermentada, colocou dentro do alambique e aqueceu esse alambique. Então, basicamente, o que acontece? É um processo de ebulição, é um processo de evaporação e condensação. Então, quando a gente pega essa matéria-prima, esse vinho pronto, esse vinho fermentado, coloca dentro do alambique e começa a destilar, o que acontece? Acontece um ponto de ebulição. Então, o álcool, ele se evapora em 70 graus Celsius e a água, ela se evapora em 100 graus Celsius. Então, o álcool começa, quando evapora dentro do alambique, quando chega do outro lado, o vapor já está um pouco mais frio, ele volta a ser líquido de novo e começa a pingar álcool etílico do outro lado. Por isso que, aqui no Brasil, a gente chama, quando fazia cachaça, na época, a gente chamava de pinga, porque pingava álcool do outro lado. E depois, a água, ela se evapora e começa a pingar do outro lado junto. Só que, o que acontece? Quando acontece esse processo de destilação, começa a pingar álcool do outro lado, O primeiro álcool que aparece ali é o metanol, tá? É o metanol e é um álcool que mata. Ele é um álcool que mata e cega as pessoas. Isso a gente chama do processo de destilação de cabeça. Então, essa parte, ela é retirada e ela não serve para consumo humano. Então, eles vendem para fazer álcool de mão, né? Outros tipos de álcool. Quando o alambique, ele chega num ponto de ebulição de 72 graus Celsius, Começa a vir o álcool etílico, que é o álcool que a gente quer. Isso a gente chama de coração. E no final dessa destilação, começa a surgir um álcool chamado de aldeído, Que é o álcool que dá dor de cabeça na gente, tá? Então, por que que uma bebida custa X valor e a outra bebida custa X valor, Sendo que as duas bebidas são a mesma coisa? É muito simples. Primeiro, processo de produção. Segundo, processo de qualidade e quantidade de aldeído presente nesse espírito, Que a gente chama de espírito, né? Então, basicamente, esse é o processo das bebidas destiladas. E conforme a gente for passando os coquetéis para vocês, A gente vai falar qual matéria-prima que é esse destilado e como que ele é feito, tá? Uma outra segunda opção de destilação também é feita por torres de inox. Isso veio em meados do século XVIII, século XIX, né? Que são torres de inox, onde eles colocavam a matéria-prima e destilavam nessa torre, Que tem vários pratos nela, que vai filtrando a quantidade de álcool, tá? Mas isso aí a gente passa para o próximo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, deixe seu comentário, curte e compartilhe com seus amigos. Saúde para vocês e boa feira! E aí